Sabor de café Ela me acorda com um beijo tão doce Sabor de café Se deita outra vez do meu lado Que isso que me quer O relógio me apressa Mas eu não resisto Por ela eu dispenso qualquer compromisso Por ela e por esse prazer Ela deixa o meu coração apaixonado Eu vou depender do seu acostumado O desejo está sempre presente E prende nós dois Nesse momento não dá pra fugir Não dá pra deixar pra depois Nosso amor é sempre assim Não tem hora certa Basta só um olhar que sabe E a gente começa Nosso amor é sempre assim Você vem e me chama De manhã com sabor de café A gente se ama Acostumado Acostumado O desejo está sempre presente E prende nós dois Nesse momento não dá pra fugir Não dá pra fugir Não dá pra deixar pra depois Não dá pra fugir Não dá pra fugir A gente se ama De manhã com sabor de café A gente se ama De manhã com sabor de café Que delícia De manhã com sabor de café A gente se ama O que é 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 o que